Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, os colegas deputados mais presentes. Na verdade, existem por toda a Europa vários bancos com uma génese mutualista, quer sejam eles de maior ou menor dimensão. Podemos até dizer, e sem receio de errar, que o movimento mutualista terá estado na origem do moderno sistema de seguros e até no atual sistema financeiro. Para esta discussão também creio ser importante salientar o facto de que é natural e deve ser também uma prioridade a defesa da natureza social do setor mutualista. Como já aqui foi referido pela Sra. Deputada do PSD, de facto o movimento mutualista tem uma importância social muito grande. É um movimento baseado e assente na solidariedade e que se traduz entre ajuda e apoio mutual entre as pessoas. O movimento mutualista sempre teve um importante papel no setor social, na economia social. O Monte Pio Geral, fundado em 1840 por funcionários, na altura quis comatar a falta de apoio social do Estado. A data se verificava e hoje todo o sistema evoluiu. A economia social hoje assume no nosso país um peso enorme. É um setor em franco crescimento. Aliás, teve lugar há pouco tempo o primeiro congresso da economia social. O nosso país tem uma série de instituições de solidariedade que têm a seu cargo uma grande responsabilidade em termos sociais, em termos de apoio aos mais necessitados e parece-me que esta participação das instituições de solidariedade social na Caixa Económica do Monte Pio abriria também as portas a um reforço deste setor, desta terceira economia e seria também um acontecimento que me parece ser natural e até positivo no sentido que poderia, de futuro, vir a dar mais apoio às instituições de solidariedade social do nosso país. Por isso, o que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, é se a concretizar-se esta possibilidade de participação de uma instituição de solidariedade no Monte Pio Geral ou em qualquer outra instituição financeira, mas no Monte Pio Geral em particular, se essa seria uma situação única no nosso país ou se, de facto, esta é uma situação natural que já existe noutros países e na Europa e que, por isso, não seria mais do que, e também como já aqui foi referido, um reforço da própria atividade social e de cariz social do Monte Pio. E é só a questão que me deixava. Muito obrigada.